Rapaziada, é o seguinte, eu venho trazer aqui pra vocês, venho apresentar pra quem não conhece, o conceito de metamorfose. O que é metamorfose? Vamos lá no pai dos burros, né? Antes era a Barça, né? Que falava. Agora o pai dos burros é o Google, né? Então, metamorfose significa mudança e a transformação de um ser em outro, de uma forma em outra. No sentido figurado, metamorfose é a mudança considerável que ocorre no caráter, no estado ou na aparência de uma pessoa. É a transmutação física e moral. Conceito bonito, né? Não é qualquer coisa que seja o conceito de metamorfose. O conceito, porra, tem ali todo um conceito biológico, tem um conceito figurado, tem um conceito social. E eu acho que o Atlético tá passando por um contexto de metamorfose, um contexto de mudança. E eu vou falar pra vocês, é o que mais me encanta do momento que o Atlético vive. O Atlético, ele vive um momento onde a mudança era necessária. O Atlético, ele precisava mudar. Quando o Atlético perde o Filipão pro Atlético Mineiro e demite o Paulo Turra, não dava pra dar sequência ao que vinha sendo feito, senão o Atlético estaria ainda com desempenho muito pobre e sem a garantia de resultados. Por que 2022 foi um ano fora da curva até do trabalho dessa comissão técnica? Porque conseguiu resultados que não vinham conseguindo e, ao mesmo tempo, o desempenho pobre se mantinha. Então, o único argumento pra sustentar o Filipão e o Paulo Turra, qual era? Os resultados. 70 e poucos por cento de aproveitamento. 80 e poucos por cento de aproveitamento. Eu lembro, ano passado, quando o Filipão chegou, era um post quase semanal no SofaScore, o aproveitamento do Filipão, uma foto do Filipão muito bonita e um comentário. Ainda vive. Quem é? E nunca perde a mais estádio. Uma parada assim. Só que, em algum momento, o desempenho vai ser cobrado, gente. Não adianta. No futebol, se você quer ter um time bom, você precisa jogar bem. Não adianta você ter um time bom e insistir em jogar mal, jogar mal, jogar mal, mas ter resultado de jogar mal, porque, em algum momento, você vai ser uma presa fácil. Porque, se você jogar mal e você consegue os resultados, daqui a pouco os times vão ver. Pô, ele consegue o resultado por causa disso aqui. Então, eu vou anular ele. Então, você não vai ter repertório. E o Atlético, ele foi em busca do repertório. O Atlético foi em busca de jogar bem. O Atlético foi em busca de uma maneira mais agressiva de se jogar com o Aisley Carvalho. E, assim, eu não sei nem se foi em busca, numa questão de sair o Turra, a gente quer mudar completamente. Mas, o Atlético, quando contrata o Aisley Carvalho, ele sabe das características do Aisley. Quando o Matos, ele vai, basicamente, tirar o Aisley Carvalho de um contrato assinado com o Santos, é porque ele acreditava em tudo que o Aisley tinha feito na base do Palmeiras e acreditava que aqueles conceitos poderiam ser importantes ao Atlético. Então, de uma maneira ou de outra, a gente acreditava no Aisley antes dele assumir um cargo. Pra ele ser funcionário do clube, ele tinha que ter o mínimo de credibilidade, o mínimo de confiança dos patrões dele, pra que ele chegasse no clube e ele tá dando a melhor resposta possível. Porque ele tá tocando esse processo de mudança. Porque ele tá tocando esse processo de metamorfose que o time vive. O que mais me encanta, no momento que o Atlético vive, eu sei que eu tô mais empolgado do que a maioria aqui, é o fato do Atlético... Cara, assim, quando a gente imaginou que a gente ia fazer as partidas que a gente vem fazendo no comando do Aisley no antigo trabalho da comissão técnica? Desculpa, gente, mas a gente nunca imaginou. E eu falo isso na derrota, na vitória, jogando com o time titular, jogando com o time reserva. O Atlético hoje, ele tem uma identidade. A identidade que a gente pôde ver, por exemplo, jogando contra o Fortaleza fora de casa, onde o Atlético não merecia ter perdido, se duvidar, merecia ter ganhado. E a gente fala da mesma maneira como a gente jogou contra o Flamengo e perdeu também, e como a gente fala quando jogou contra o Bahia e ganhou, jogou contra o Corinthians e ganhou. Então, assim, o Atlético, ele busca padrões pra que esse modelo de jogo do Aisley, ele seja acompanhado sempre de vitórias. Porque mudar a maneira do time jogar é um mérito gigantesco pro Aisley. É um mérito gigantesco pro Aisley. E acho que os jogadores, eles estão se sentindo mais à vontade nessa maneira do time jogar, e a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, sem vitória, não vai se sustentar, sabe? E a gente precisa que esse modelo se sustente pra que esse trabalho a longo prazo se sustente, pra que o Aisley se sustente, pra que o Atlético continue tendo essa identidade que o torcedor naturalmente se identifica. Então, é um ponto de alerta. Não é um ponto de crítica, mas é um ponto de alerta. O Aisley precisa ganhar mais os jogos, sabe? Ganhou do Bahia, precisa ganhar do Vasco, precisa ganhar do Cruzeiro, do Cuiabá. E fazer o simples no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Se fizer o simples nesses dois campeonatos, provavelmente a gente vai fazer duas boas campanhas. O que que é o simples? Na Libertadores ganhar em casa e tentar, pelo menos, empatar fora, e no Campeonato Brasileiro ganhar de quem você é melhor. O Atlético, ele deve ser melhor que pelo menos 14 times do Campeonato Brasileiro. 14 eu não sei, mas eu vou botar 12 times. Se o Atlético ganha de 12 times no retorno, o Atlético, ele vai pra próxima Libertadores, e repito, com tranquilidade, tá? Com tranquilidade. Então, assim, é fazer o simples. Lembrando que esse vídeo é patrocinado por KTO. KTO é a melhor casa de apostas do Brasil. E tá uma teta apostar no Atlético de Wesley Carvalho. Um time que finaliza muito, um time que busca o gol a todo momento. Então, chute no gol do Vitor Roque é teta. Chute no gol do Cris é teta. Chute no gol do Vitor Bueno é teta. Tá maneirinho apostar no Atlético, cara. Tá maneirinho. Fiquem ligados aqui nas dicas do canal Três Pontos, que eu sempre vou estar dando uma moral pra vocês. E lembrando, usem um código Três Pontos pra ganhar 20% de bônus. E, óbvio, deixem um like, se inscrevam no canal. Esse processo todo é muito importante. Pra terminar, falando sobre essa metamorfose, eu acho que a gente pode ver essa metamorfose em vários dos nossos jogadores. Eu tava até analisando o mapa de distribuição de jogadores do time do Filipão e do time do Wesley, né? Dá pra ver, claro, a mudança no posicionamento dos laterais, no posicionamento dos volantes, no posicionamento do Canóbio. E não é só questão de posicionamento. É questão de como esses caras, eles se comportam em campo. A liberdade que eles têm. Eles não vão precisar ficar correndo atrás do adversário a todo momento, sabe? E é natural que eles cresçam. É natural que eles joguem mais futebol. É natural que eles se sintam melhor a partir do momento que eles estão mais confortáveis dentro de campo. A gente fala do trabalho do Turro. A gente fala do trabalho do Filipão. Mas um dos grandes incomodados por tudo que vinha acontecendo também era o grupo de jogadores que estavam muito mais focados em correr atrás dos outros. E o Atlético não tem elenco pra ficar correndo atrás dos outros. O Atlético tem elenco pra pôr o jogo. O Atlético tem elenco pra ser agressivo. Então, por exemplo, o Christian não tem que ficar correndo atrás dos outros. Xernandinho, o Vitor Roque, o Canóbio. Esse cara tem que ter a bola no pé. A bola é nossa, o jogo é nosso. Então, cada vez mais que o Atlético muda, faz parte dessa metamorfose. Cada vez mais que o Atlético é mais Wesley e menos Turro, eu acho que o Atlético é mais dono do jogo. A gente vê o Atlético sendo mais pertencente ao jogo. Eu acho que isso faltava muito. O Atlético com capacidade de se empurrar o Atlético, capacidade de ter a bola. O Atlético com capacidade de empurrar o adversário pra trás. Rapaziada, em dois jogos, contra Flamengo e Bahia, que não são adversários fáceis. Pra mim, o Flamengo é o melhor time do Brasil. E o Bahia é uma equipe forte também, velho. Não vou mentir pra vocês, não. O Bahia é uma equipe forte. A gente conseguiu criar mais de 40 chances de gol. Sabe? 40 chances de gol. É expressivo. É expressivo. E acho que mostra como essa mudança tá acontecendo. Mas a mudança não é só na quantidade de finalizações. É como essas finalizações acontecem. Como os jogadores se comportam. Como é a saída de bola. Como é a pressão. O Atlético, ele mudou por inteiro. E o Atlético, ele precisava mudar. O Atlético hoje é um time melhor. E Santos é um time pior. Galo é um time pior. Então, assim, a mudança na comissão técnica, ela aconteceu não por vontade do Atlético. Ela aconteceu por vontade de Luiz Felipe Escolar. Então, se na temporada passada a gente disse que o Filipão foi o herói da nossa temporada, fazendo o Atlético brigar por libertadores e tudo mais, nessa temporada ele continua sendo o herói porque foi ele que proporcionou essa mudança. E que bom que o Wesley tava preparado, né? Não adiantava só a mudança acontecer. Mas o Wesley também precisava estar preparado pra que, a partir do momento que a mudança acontecesse, ele assumisse e ele precisava dar uma resposta muito boa. E acho que essa resposta muito boa, ela vem sendo vista principalmente na maneira dos caras jogarem. O Atlético hoje joga um futebol que agrada mais o torcedor. O Atlético hoje joga um futebol que agrada mais qualquer um que esteja acompanhando esse clube, sabe? Então, dá prazer hoje de ver o Atlético jogando. Porque eu posso dizer isso, dá prazer e faz parte dessa metamorfose.